19 horas mais 23 minutos, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou e foi autorizado pela Câmara Municipal da Cidade, um mega feriado, não é? Amanhã, quinta e sexta-feira, que é ponto facultativo. A intenção é aumentar os níveis de isolamento social. O governador João Dória até solicitou a mesma providência por parte dos prefeitos das cidades do litoral e do interior. Mas por aqui parece que ele não vai ser muito correspondido, não. Então, deixa eu conversar ao vivo, por videochamada, com a jornalista Jaqueline França. Ou, Jaque, algumas cidades aqui da região já anunciaram que não irão antecipar os feriados municipais, não é? Eu quero saber quais são. Boa noite. Oi, Barazal. Boa noite para você e para todo mundo aí que está acompanhando o Noticidade. São oito cidades que já fizeram esse anúncio, né? Aqui na nossa região. Então, são mais de trezentas aí no estado que o João Dória pediu que aderissem a esse super feriado aí, que é o Todo Vundo há seis dias. E oito cidades aqui da região já disseram que não vão participar. Eu vou pedir para colocarem aí a imagem para a gente na tela. Olha só. Araçoiaba da Serra, Itapetininga, Itu, Jundiaí, Salto, São Miguel Arcanjo, São Roque e Várzea Paulista. Então, são oito cidades aqui da nossa região que já se manifestaram contrárias a essa decisão do João Dória. Porque qual é a intenção do governador? Aumentar o isolamento social. Então, eles estão trazendo para agora, essa semana, o feriado da Consciência Negra, que é lá em novembro. Também o feriado de Corpus Christi, que seria a semana que vem. E o nove de julho, que é da Revolução Constitucionalista, para a segunda-feira. Um total de seis dias de feriado. E Itapetininga, a prefeitura de Itapetininga, justificou aí os motivos para não participar dessa adesão aí do governador do estado. O primeiro motivo é que a cidade não tem o feriado da Consciência Negra, que é uma decisão municipal. Nem todas as cidades têm esse feriado, né? Sobre o Corpus Christi, a justificativa da prefeitura é que trata-se de um calendário religioso e que essa data não pode ser alterada. Então, eles vão manter o feriado de Corpus Christi. Já sobre o nove de julho, eles vão seguir o decreto do governo do estado, que está trazendo o nove de julho para a segunda-feira. Então, é a única data que eles vão manter. Perfeito. E Sorocaba pediu à Câmara a autorização para antecipar, mas não disse qual é a data, qual é o feriado. Vamos aguardar. É, Sorocaba ainda está indefinida essa situação. É, está indefinida, mas pelo menos a prefeita se posicionou que pretende adotar. Se a Câmara vai aprovar ou não, é outro assunto, não é? É isso aí. Vamos aguardar. Obrigado. E as outras cidades ainda não se posicionaram. Obrigado, Jaque, pelas suas informações. As outras cidades sobre a antecipação de feriados ainda não se posicionaram em relação a essa questão.